Nessa primeira questão a gente tem realizações de um processo estocástico e o tempo vai ao longo das linhas. Então, para cada coluna eu tenho uma realização, começando aqui do instante n igual a 1, indo para o instante n igual a 2 e assim por diante. E aí se a gente fixar o instante de tempo, por exemplo, n igual a 3, então esses valores aqui são os valores das realizações correspondentes à variável aleatória, que aqui a gente está denotando como x de 3. Então essa linha seria a variável aleatória x de 6 e assim por diante. Então, o que a gente está pedindo aqui seria, no item A, a distribuição conjunta dessas duas variáveis. E para garantir que haja entendimento, vamos supor que a gente estivesse pedindo para estimar, a partir dessas realizações, o histograma dessa variável aleatória aqui. Então o que a gente estaria fazendo era contando o número de ocorrências, ver se vocês concordam. Tem uma ocorrência do valor 2, três ocorrências do valor 3 e uma ocorrência do valor 4. E aí, como são 5 desses números, para sair do histograma e chegar na estimativa da função massa de probabilidade, nós dividiríamos a contagem, que aqui no caso seria 1, 3, 1, a contagem de ocorrências, por 5. E aí ficaria, então, com a probabilidade de ser 2, estimada, como sendo 1 quinto. Então é óbvio que são poucas realizações, então a estimativa não é muito boa. Mas é como nós faríamos se fosse o caso de estimar a distribuição de uma só variável. Para o item A, para estimar a distribuição conjunta, o que a gente tem que fazer é verificar as ocorrências de pares. Quais são os pares que acontecem quando se olha no tempo n igual a 3 e no tempo n igual a 6. Então, para facilitar, eu fiz o n igual a 6 com só valores 1. Então, ver se vocês concordam. Eu teria um par 2 e 1, 3 e 1, 4 e 1, e aí repete, 3 e 1, 3 e 1. Então, essa que seria a distribuição conjunta, ela estaria considerando os pares. Então, aqui na resolução, ver se vocês concordam. O par 2, que é o valor da variável aleatória em 3, e 1, que é o valor da variável aleatória em 6. Acontece 1 quinto das vezes. Então, aqui eu já fiz o levantamento do histograma e já estou dividindo. E aí, como acontece, nesse caso, esses 5 pares, eu fiz primeiro a contagem deles, da 1 ocorrência para esse par 2 e 1, 3 ocorrências para o par 3 e 1, e 1 ocorrência para o par 1 e 4 e 1. E aí, dividindo pelo número de pares, que aqui é 5, então fica, em termos de massa de probabilidade, como está aqui nessa tabela, fica o par 2 e 1 com 1 quinto, o par 3 e 1 com 3 quintos e assim por diante. Então, se nós tivéssemos, por exemplo, mais realizações, mais pares, normalmente a gente encheria esse plano, certo? Se, porventura, todos os pares acontecessem. E os pares que nunca acontecessem, aí o histograma daria zero e a função PMF conjunta representaria isso. E aí, vamos lá, 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 vamos lá